Menina, esqueci as plantas tudo que eu tenho agora. Olha o grito! Ele nitidamente tá querendo vir aqui comer, ó. Engraçado, eu enchi, não faz nem uma semana. Tá com vergonha de mim. Pode vir. Tá querendo ser meu amigo. Pode vir. Recentemente eu postei no Instagram algumas imagens, né? Uns vídeos das plantas que eu tenho em casa. Minha casa é cheia de plantas. Eu sou a doida da planta. Amo. Mas, e aí, umas pessoas me perguntaram como é que achava a planta aqui, se tinha floricultura. E aí eu resolvi mostrar nesse vídeo como que compra plantinhas no Canadá na primavera. Vou mostrar pra vocês agora o que eu mais gosto de vir, né? O centro que eu mais gosto de vir, que é o da Canadian Tire. Aqui é uma loja completona. E eu gosto de vir aqui porque eu acho mais arrumadinho, acho mais espaçado. Acho que tinha mais coisa, não sei como tá. Da última vez que eu vim tinha mais coisa, enfim. Gente, eu não sei se eu tô filmando ou não. Não sei se dá pra me ouvir ou não. Mas agora eu já tô camuflada. Por isso que eu não vou me mostrar mais tanto. Vamos ver plantinha, né? Melhor. Olha que coisa mais linda. Linda. Essa vai. Gosto aqui porque é vazio, tá vendo? Quer dizer, eu também vi no horário, né? Não sei como é que tava no início da temporada, né? Eu já tô agora quase final da primavera, começando o verão. Enfim, tá bem tranquilo de andar. Carregando a planta, vendo outras. Mas só essa vai. Só essa vai. O jeito mais fácil de comprar planta, sem dúvida alguma, é no mercado. Olha lá, mercado. Como que funciona. Também no estacionamento tem um centro de jardinagem. Tadã! É grandinho, não é tão grande igual o outro. Aliás, eu acho que o outro ainda é melhor porque é mais espaçoso, dá pra você, né? Respeitar a regra de segurança, de distanciamento social. E aí, esse aqui, ele é menorzinho. Vou mostrar pra vocês. Que gracinha muda de amora. Ai. Ai, deu gatilho. Ai, de tomate. Alguém me segura que eu tô querendo levar a rocinha. Alguém vai ter que cuidar, se alguém sou quem. Eu! Ai, já achei uma maravilhosa aqui. Olha só que coisa linda. Aqui tem tudo também, tá vendo? Bem prático comprar aqui. Ai, achei linda, 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 linda. Olha que gracinha. Pra quem gosta de decoração, também tem itens pra... Gente, ah, não. Meu Deus, eu amei. Ai, eu quero... Ai, que lindo. Eu já ia falar pra quem gosta. Será que eu gosto? Estou já em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu pequeno jardim. É claro que esse vídeo não podia acabar. Tem que eu mostrar essas minhas plantinhas, né? Aqui nessa estante eu tenho um gerânio. Tá até florindo. Olha que gracinha. Vai ficar lindo. Essa flor, ela tem um cheirinho bem único. Quem sabe, sabe. Aqui tem uma orquideazinha. Ela já desfez, mas olha. Tá nascendo até uma folha nova. Fica a dica. O orquide ama canela. Bota um pouquinho de canela e enquanto molha ela, ela vai amar. Já tá aqui, ó, num cantinho só dela. Nesse pezinho já pra combinar aqui. Olha que linda. Tá linda demais, né? Ai, muito linda. Ah, olhei na internet. Japonesa. Ela é japonesa, gente. Ih, dá uma flor, parece. Vamos ver. Vou contando a história de Maria Valência. É o nome dela. Ninguém critica. Enfim, aqui a minha hortinha, bem pequena. Minha xodozinha lavanda. Pra quem não sabe, eu sou... Amo lavanda. Amo. E o meu maior amor de todos, minha queridona, uma realização própria, é claro, é esse pezinho de mirtilo. O mirtilo significa muito pra mim, porque no Brasil eu tive uma confeitaria com esse nome. Bolos, cupcakes, sobremesas que eram meio de trabalho, meio terapia e meio hobby. Aliás, foi esse amor pela cozinha que me inspirou a vir fazer gastronomia no Canadá. Quem sabe eu até não me inspiro nessa plantinha e trago um pedaço da mirtilo no próximo vídeo. É isso, gente. Encerrando esse vídeo aqui, do lado da minha primeira plantinha no Canadá, linda. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam. Manda esse vídeo pra várias pessoas. Eu amo falar sobre plantas, eu amei passear com vocês. Um beijo e até a próxima. Pra ficar registrado que no futuro a gente vai colher a framboesa daqui, ó. Mirtilo daqui. Pra fazer uma torta, hein? Anota no futuro. Muitilo daqui.